É, o pessoal me pede muito pra fazer coisas à mão, porque tem muita gente ainda que não tem uma máquina de costura. Então, eu fiz dois enfeitezinhos de Natal, ainda trabalhando com árvore. É, uma arvorezinha super simples de Natal, de feltro, tá? Fácil de fazer, você pode sentar, cortar e fazer aí com a criançada. É, só pês pontadinho, então, é bem rapidinho, bem tranquilo. Eu vou disponibilizar esse molde aí pra vocês, o molde da florzinha. Mas, pra fazer essa arvorezinha, o que vocês vão precisar? De feltro, do molde, plumante pra encher. Aqui eu tô usando linha de ponto cruz, pode ser linha de crochê, tá? Da mais fininha. Aqui eu fiz três florzinhas de feltro, um lacinho, botãozinho. Mas, pode usar o que vocês têm em casa, tá? Eu enfeitei essa arvorezinha com coisas que eu tinha em casa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o feltro duas vezes, né? Coloquei aqui, coloquei o molde em cima, né? E recortei. Então, eu risco, recorto exatamente como o molde. Depois disso, eu vou pês pontar. Então, você começa aqui de um ladinho. Peguei o fio, eu tô trabalhando com três fios no ponto cruz, eu gosto dele um pouquinho mais fino. Coloco aqui dentro pra esconder o nozinho. E vou pês pontar toda a minha árvore, ó, tá? Aí, vocês vão ver se vocês querem pês pontos maiores, menores, tá? O legal é que fique uniforme. Fica esse buraquinho aqui. Através desse buraquinho, então, eu deixo a minha agulha aqui, ó. Deixo aqui no fio mesmo. Vou colocar plumante, tá? Então, vocês vão encher bonitinho, colocar ali na pontinha, bem certinho, tá? Vão encher as pontinhas, né? Ó. Dá pra criançada encher e depois você... Você fecha. Coloco o plumante pra dentro e termino de encher. É termino de encher, não. Termino de fechar. E daí, pode dar um nozinho aqui mesmo. E termino aqui, coloco aqui pra dentro. Sai o fio aqui. O que que eu faço? Aqui eu tenho florzinhas de feltro. Eu coloquei florzinhas. Colei os botõezinhos, né? Então, o que que vai acontecer? Você vai brincar com o que você tem em casa. Eu não tenho essa florzinha, mas eu... Eu não tenho florzinha, mas eu tenho uma rendinha. Ai, eu não tenho florzinha, mas eu tenho outra... Ui, foi muita cola agora aqui. Foi... Tem outro detalhezinho? Pode colocar lá. Aqui tem um lacinho pronto. O laço não precisa ser pronto. Pode ser de tecido. Você pode fazer um lacinho lá no faz laço. Gola aqui, ó. E aqui, ó. Eu uso essa cordinha. É aquele barbante... Acho que é Supremo o nome. Que eu comprei porque é vermelho e branco. Mas pode ser qualquer outra cordinha. Coloca numa agulha. Passa aqui pelo feltro. É um pouquinho chatinho. Mas passa. Ó. Né? Tiro da agulha. Vejo a medida que eu quero. Dou um nozinho. E tenho lá pra pendurar na minha árvore. Pra fazer minha guirlanda. Né? Ou vou enfeitar a minha casa. E já tenho aqui... Mais um... Uma árvorezinha aí pra gente enfeitar a casa. 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 Obrigado.